Como cara? O item não é nada demais, ele é só um item que faz isso aqui ó 35 de poder, 450 de vida, 200 de mana Quando tiver acima de 25 de mana, 10% de redução de intervalo Quando tiver abaixo de 25, 50 de regeneração de mana As pessoas estão falando que é o melhor item do jogo Tipo, WTF? Concordo que ele seria um item bom se você tá gastando muita mana Agora, tipo, todo personagem usar esse item É um efeito placebo muito zoado É tipo a Bancroft, tá ligado? O cara usa a Bancroft porque ele não sabe pra que serve Mas tá todo mundo usando Tipo, ah, aqui tem OP Eu vou fazer Malha Mística Lógico que eu vou fazer Malha Mística Você acha que eu vou fazer o que contra o Rei Arthur? QUÊ? Zoado esse personagem que você não pode mirar a habilidade onde você quer jogar É muito idiota jogar com um personagem assim, cara Vem no baú incríveis, skins incríveis É mesmo, é? Ok Ok Só que esse daqui tá aguentando não Ah, chegou a anisar Morreu, cara Ok Ok Vamos voltar e bater no Rei Arthur Com a nossa espada Enfiar ela no... Na esquerda Caralho 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 Sempre tem uns demente pra Df6, mano Para Bicho piruleta Vira pra você Nossa, viu? Caralho O cara foi militar, velho O cara foi militar, parou de matar a torre, velho Caralho E aí Para começar, temos que tirar, qual que vai ganhar Vamos apostar, vamos matar o sangue E aí Isso, usa esse martelo horroroso Vem cá 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 Dois Cê me respeita, ó Se morrer pra esse Rei Arthur aí É 100 anos de azar, mano Na moral Morrer pra Rei Arthur com esse martelo horrível aí Martelo de placebo É 100 anos de azar, velho. Antes de que... Pra começar temos que girar Pega o rei Arthur Vai lá apanha, vamo lá Tô trolando, nosso time vai com tudo Pra que vocês bem play Eu tô super lagado, a minha internet é uma grande bosta Internet é tudo o que há de ruim na face da terra em fibra ótica Me prometeram um sonho e vi um pesadelo Soleil, Soleil, Soleil Soleil, Soleil Ai meu Deus, morreu um cara ali Martelo de placebo Eu vou apelidar esse item de martelo de placebo Tá ligado? O cara acha que é bom só porque ele acha que é bom Porque tipo assim, o cara fala assim ó Esse daqui é um remédio que vai curar a sua doença O cara vai lá, tá tomando farinha É esse martelo aí Qual é meu irmão? Vem cá João Kleber João Kleber João Kleber João Kleber João Kleber Ele é da puta É o Brasil Falei João Lopes, beleza? Meu Deus do céu Você sabe que ele vai aparecer, mas ele te assusta do mesmo jeito Obrigado E Hardline, obrigado pelo superchat Meu Deus do céu Dá pra ganhar O time dele veio todo em cima de mim ali ó Vou colocar essa gameplay no canal falando assim Rei Arthur é o melhor god do Smite Aí vai ser clickbait Porque ele é ruim Mas aí eu vou estar jogando bem Aí os haters não vão poder me xingar falando que eu não sei jogar com ele Tá ligado É mesmo, é Não, na verdade eu vou colocar Herto é o pior Deus Que eu já joguei Aí eles vão falar assim Ah, mas ele não sabe jogar Aí vai ter um gameplayador jogando bem Tá ligado Aí eles vão falar assim Porra Não podemos refutá-lo Acabei de baixar um launch Abre e disse que já tá pronto pra jogar Não sei o... O que fazer mano Tô tristão Ué, mas já tá pronto pra jogar Você... Tá pronto pra jogar Você joga, ué Now the world don't move To the beat of just one drone What time be right through you And now... Hehehehe Ooooooo Ah, não congelou 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 Ah, meu Deus, a UTS do em mim Se fudeu, se fudeu Ah, o Cupido. Droga, morri. Agora já era. Da onde apareceu esse Cupido, velho? Plot twist, seus trouxas. Vamos dizer que é plot twist. Não chegou. Ah, hardline. Obrigado pelo superchat. Joga de Todd, please. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir o desafio, porque tem um monte de desafio na frente, mas eu vou jogar de Todd, sim. Obrigado pelo superchat. Agora aguardando o João Kleber, me assustar, tá ligado? Meu Deus do céu. Serios, seu lindo joga de Todd, please. Valeu, hard, eu vou jogar de Todd, cara. Só não sei em que horas. Mas eu vou jogar, eu tô cheio de desafio pra fazer. Eu preciso cumprir todos hoje. Hoje a live é até meia-noite, velho. Hoje o pau vai quebrar. Não, o tiro é legal. Pô, comparado ao Rei Arthur, o tiro é um deus. Obrigado de boa. Como compra os tickets? Exclamação, sorteio, espaço e número de tickets. Perdei uma partida, velho. Teamfight boba, velho. Pra quê? Por que essa fight? Pra quê? Pra quê? Pra quê essa teamfight, velho? E eu fui pra ajudar ainda e perder uma partida, velho. Não tem o que fazer. Mas também não ia adiantar nada se eu ficasse só eu vivo de... De... De Rei Arthur. Pra quê essa teamfight, velho? Me explica. Zero vigias. Suportes. Vou de suportes, galera. Vou de suportes. Põe zero vigias.